Oi gente do Art Blitz, tudo bem? Eu sou o Guilherme Delorto, faço o Pedro Antônio e a Mursa é igual. Bom, o Pedro Antônio é um comerciante daqui do Mercadão de São Paulo. Estamos na nossa barraca, no box do Oxente, dos seus quatro filhos. Eu sou o primogênito dessa família que ajudo a tomar conta desse box na ausência do meu pai e não só cuidar dos box, do box, mas como também dos meus irmãos. Olha, o Pedro Antônio é um cara de bom coração, é um cara que sempre pensa, por mais que apareça uma imagem que já a gente tem um estereótipo, já tem um preconceito, ele é um cara que é humano. E nesse sentido eu me identifico muito com ele, de ser uma pessoa que não está muito ligada no material e mais no ser. Isso também é uma coisa legal do personagem, que ele enfrenta um preconceito de classe. Ele se apaixona por uma mulher muito mais rica e a família dela, obviamente, cria vários estereótipos, vários preconceitos em cima desse rapaz. E aí o legal da nossa história é que, diferente de Miguel e Poderosa, que a história demora a juntar, eles já têm uma coisa, mas não ficam juntos, o relacionamento de Fernando e Pedro Antônio, eles já começam se amando, se apaixonando, ficando juntos e tudo faz com que eles se separem. Então o legal dessa história é que eles vão resistindo a essas dificuldades impostas, tanto pela família como pela sociedade. Na nossa química em cena é muito legal, a gente fez o teste para Poderosa e Miguel, para a novela, e já na cena de teste foi muito legal, a gente criou muita coisa e a gente traz isso até hoje, quando agora a gente descobriu o que ia fazer par, sendo Fernando e Pedro Antônio, a gente traz isso, a gente fica muito vivo em cena. E isso é muito legal da Babi, que ela também recebe a proposta e propõe muita coisa, então a gente vai criando muito em cima do que nos é dado. Então, assim, eu acho que vai dar match. Eu vivo todos os dias um amor sem igual, tanto com o meu filho, toda vez que eu ouço na Babá Eletrônica ele chorando e abre a porta do quarto, e ele está lá, já com um novo olhar, cheio de vontade, e me dá um abraço, me dá um beijo, fala bom dia papai, é um amor sem igual. E com a minha mulher, que todo dia está dividindo essa delícia, essa dor, esse cansaço, dia a dia, comigo. Então, todo dia eu vivo uma moça igual. Eu acho que tudo tem realmente o seu momento, às vezes a gente fica um pouco incomodado, eu acho que o ator por si só já é ansioso e inseguro, mas de fato as coisas têm se mostrado muito preciosas no momento que acontecem. O José, que eu fiz o personagem Jesus, o pai de Jesus, foi um presentaço, que também me apareceu aos 48, que eu nem esperava. A princípio já estava até decidido que ia ser uma outra pessoa, e no finalzinho apareceu a proposta do Edgar Miranda, que apostou em mim, que rolou, e foi um sucesso, graças a Deus. Eu acho que eu colhi os frutos de Jesus em Jezabel. Jezabel foi um outro momento com um personagem que nem era para eu fazer de novo esse personagem, e acabou acontecendo esse personagem, que foi o Micaías, e que me trouxe uma outra camada. E agora o Pedro Antônio, que é esse personagem divertidíssimo, amoroso, cheio de conflitos. Então, eu estou realmente muito privilegiado de estar sendo visto aqui com os meus amigos, com os meus colegas, pela empresa, de estar sendo valorizado. E eu espero retribuir isso, estou muito feliz. Eu acho que a principal mensagem é de tirar essa coisa brega de julgar pelo estereótipo. Eu acho que a gente tem que olhar para o ser humano com um pouco mais de humanidade, de carinho, porque a gente está num momento muito polarizado, de muito conflito. Então, a gente já tem logo um rótulo pronto para aquela pessoa. Eu acho que vale a pena a gente, em vez de chegar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de respeito pela opinião e pelo outro. E identificação. Eu acho que a novela também vai passar muita identificação. Espero que as pessoas se identifiquem, não só com os personagens, mas também com os conflitos.